Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Lança uma campanha, fantasia seu cartão de crédito, é... O meu já está fantasiado de dólar. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Nubank deu uma nota para exame. Vamos a ela então sobre o Nubank fantasia seu cartão de crédito. A ação prevê distribuição de adesivos para clientes e não clientes. O objetivo é promover a segurança nas transações com cartões. São Paulo, em clima de carnaval, Nubank convida seus clientes e também de outras instituições a fantasiarem seus cartões de crédito e débito. A iniciativa surge depois de uma onda de golpes, nos quais vendedores trocam rapidamente os cartões sem que a vítima perceba. Após a troca, diferentes valores são debitados da conta. Para se ter uma ideia, no banco, durante o carnaval de 2019, o volume total de chamados relacionados a algum tipo de fraude por golpes aplicados com o cartão foi mais que o dobro do registrado no último Réveillon. Olha que interessante, hein? Para conscientizar e ajudar o público neste procedimento de segurança, o Nubank vai distribuir gratuitamente e sujeito a esgotamento cartelas de adesivos removíveis em sua sede em São Paulo no próximo dia 20, quinta-feira, das 9 às 20 horas. Além dos adesivos removíveis, a personalização pode ser feita com canetas marcadoras. Quem não puder comparecer na sede da empresa em São Paulo, é possível personalizar o próprio cartão com qualquer adesivo de baixo relevo, para não haver problemas na hora de inserir na maquininha. É comendável também que não faça qualquer aplicação nas áreas ocupadas pelo chip e pela tarja magnética. E aí, no caso, você então adesiva o seu cartão, decore ele aí, mas, na verdade, o que eles estão pedindo é que você proteja, na verdade, é o número do cartão, tá? Proteja o código de segurança e deixe uma marcação para quando acontecer, no caso, do vendedor de passar um cartão que não é seu, você perceber que não é seu esse cartão, porque o seu está marcado, tá? Então, é dessa forma que você também poderá se proteger neste carnaval, nessa onda, né? Que está acontecendo de golpes espalhados aí por todo o Brasil, em todas as redes sociais, também em lojas físicas, loja virtual, aplicativos, tá? Então, fique atento. É uma boa iniciativa, né? Eu já fazia isso. Meus cartões já têm essa tarja preta. E aqui no canal, nas lives, eu já comento com vocês, eu dou sempre orientação para o pessoal fazerem isso, tamparem o seu cartão. Quando entregar o cartão na loja e o vendedor devolver para você, observe se o seu cartão voltou com a sua tarja, né? Assim você terá maior segurança também na hora de guardar o seu cartão. Aqui eu coloquei uma notinha de dólar só para decorar o cartão, para aproveitar e pular o carnaval aí, de confetes, notinhas de dólar, serpentinas e tudo mais, tá certo? Carnaval seguro é carnaval protegido. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Eu espero que vocês tenham usado esse vídeo. Vamos para os abraços, então. Edivan Silva, Natal, Rio Grande do Norte, meu amigo, está sempre com a gente na live. Um abraço para você também, tá certo? Meu amigo Adelino Fernandes, de Osasco, um grande abraço para você também. Shirley de Oliveira, minha amiga, um grande abraço para você também. Fabiola, minha amiga, um grande abraço para você também. Monte, meu irmão, um abraço para você também. Amon, meu amigão aí, um abração, hein? O pessoal aí de Cândido Portinari, um grande abraço para vocês também. O pessoal aí da Inglaterra, que está ligados aqui no canal, os brasileiros aí curtindo o nosso canal. E no carnaval também, hein? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!